Quero aproveitar essa ocasião para falar do que será neste novo mandato, que se vicia hoje. Tenho fé que os próximos anos serão uma temporada de oportunidades do nosso Estado e para o povo capixado. E assumo aqui o compromisso de trabalhar duro para que essas oportunidades aconteçam e sejam usufruídas por todo o nosso povo. Mas especialmente para aqueles que mais precisam do nosso empenho para viver uma vida mais dívida. A eleição foi dura. Eu acho que essa eleição foi a mais dura que eu participei. E eu já participei de muita eleição, viu gente? Eu fui igual uma dos além de participar da eleição. Já participei de muita eleição, não é? Tá certo? Mas essa foi pensada. Mas a vitória foi gostosa. E eu quero dividir essa vitória com todos vocês. Mas quer dizer que a eleição acabou. Tá certo? E eu sou governador de todo mundo. Votou em mim? Votou em mim. Eu sou governador de todo mundo. Então, todo mundo, todo mundo, que eles vão ser batalha, vão trabalhar, vão unir o nosso povo em torno dos interesses do Estado. Eu não quero ficar agarrado em processo eleitoral. O que nós compusemos aqui é uma equipe diversa, ampla, que se comunica com todos os setores da sociedade. E representa, naturalmente, a continuidade do nosso governo. Aquilo que a gente tem feito de bom. Mas representa a necessidade da gente inovar. Sabemos das oportunidades que existem na economia verde, na economia do mar, na economia da água indústria, da cultura familiar, na economia do conhecimento, nas novas tecnologias, no turismo, que é uma área que nós vamos fazer forte no investimento e divulgação do nosso Estado, em diversas áreas do comércio e serviço. Sabemos também do potencial do nosso capital humano para desenvolver novos projetos e iniciativas em nosso Estado. E sabemos, sobretudo, que não faltará vontade política nem muita energia deste governo para que tudo isso, de fato, aconteça. Nós vamos liderar essas mudanças e dar, mais uma vez, o exemplo ao país. Que é isso que estamos fazendo ao longo destes anos. Colocando o Espírito Santo no mapa, através de exemplos de eficiência que oferecemos ao Brasil. Não se trata da gente começar de zero, mas de acelerar as políticas públicas que já temos. Ampliá-las, aperfeiçoá-las. E criar outras novas formas para encarar velhos e novos desafios. Nosso Estado é pequeno, gente. População pequena. Não seremos nunca um grande centro consumidor. Então, nós temos que ser eficientes para a gente se comunicar com o Brasil e com o mundo. Estado pequeno tem que ser ainda mais eficiente. Mas precisaremos do esforço de todos para aproveitar as oportunidades de um novo tempo de união e prosperidade. Precisamos apenas nos concentrar naquilo que nos une. Afinal, liderança em democracia se constrói com diálogo. Com capacidade de ouvir lados opostos. De construir consensos para garantir crescimento e prosperidade. Liderança em democracias se constrói com responsabilidade pelo presente e pelo futuro de gerações que estão chegando. Com humildade para corrigir erros. E entender que quando a sociedade muda, nós também precisamos mudar. Liderança em democracias se constrói defendendo a democracia. Foi assim que chegamos até aqui. É assim que vamos avançar. Faremos um governo amplo, onde ninguém será questionado ou elogiado pelo que pensa. Mas sim pelo desempenho em sua função. Dessa forma, seguiremos como uma fonte de esperança e transformação para quem precisa, muitas vezes, apenas de uma oportunidade para crescer e se desenvolver. Uma fonte de esperança e transformação para inspirar as gerações de hoje e as que vêm pela frente a fazer o seu melhor por esse Estado. Termino aqui o tempo das disputas ideológicas. Começa agora o tempo do diálogo, da tolerância, do entendimento em torno de objetivos comuns. Nós estamos avançando para além de duas décadas, de continuidade em muitas áreas e de governo que tem responsabilidade. Aqui para diante, caberá a nós preparar para que a gente tenha um outro ciclo de 20, 30 anos que nos leve a ter um país e um Estado sustentável, inovador, justo, desenvolvido regionalmente. É isso que nós temos que construir. Então, além de quatro anos de mandato, nós temos uma tarefa de projetar lideranças que possam garantir a sociedade capixaba, o presidente Lula vai ter que fazer isso para o Brasil, de garantir para que a gente não tenha nenhum retrocesso. Que a gente continue avançando. É muito clara que estamos atendendo os desejos da sociedade capixaba. Porque essa é a tarefa política nossa. E cabe a nossa equipe, junto com vocês, com as instituições aqui, a gente construir e provimentar o caminho seguro para esse Estado. Podem ter certeza. Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, esse Estado não vai parar. E ninguém vai segurar o Estado dos Estados Unidos. Então, pode ter certeza disso, porque nós estamos em caminho bom. E a gente tem muitas tarefas, mas nós vamos conseguir os resultados. Mas temos um objetivo em comum muito claro. Construir um Espírito Santo mais forte, justo e equilibrado. O Espírito Santo que estamos construindo hoje e pelos próximos anos. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. E um desejo excelente ano para o 2022. A gente pode ser feliz, desejar muito. Viva o Espírito Santo! Muito bem.